Fala galera, beleza? Hoje estamos aqui para mais um vídeo de Clash Royale galera E antes de começar o vídeo eu quero te pedir duas coisinhas simples Se você é novo no canal, já desce a barrinha aí Já clica no botão vermelho de se inscrever no canal Pra você acompanhar os próximos vídeos E se você já é inscrito aqui no canal Não esquece de deixar o seu like Dois segundinhos aí, vai galera Dois segundinhos aí, vou contar Um, dois, desceu, deu like E é isso aí, vamos começar nosso vídeo agora Bom, e é o seguinte galera O que que aconteceu, o que temos de bom aqui? Eu vou comprar uma carta lendária que eu ainda não tenho Que eu acho que vocês que acompanham o canal já sabem Qual que é que apareceu aqui pra mim Que é o Mago Elétrico Que eu acho que é uma das melhores cartas lendárias aí Que a gente tinha no jogo, né? Porque com o balanceamento eu não sei como é que ele vai ficar Lembrando que eu estou gravando esse vídeo no domingo Então ele ainda não atualizou E também com as novas cartas lendárias Que ainda vão chegar aí no Clash Então vamos fazer o seguinte Vamos comprar sem mais enrolação Compramos um aqui E eu já fiquei pobre Fiquei pobre, pobre, pobre Pobre, pobre, pobre E vocês podem ver que agora estamos com todas as cartas Aqui do jogo E eu vou fazer um deck aqui com ele E eu já volto Bom galera, então agora que a gente comprou o Mago Elétrico Eu já fiz esse deck aqui de corredor Barbaro de Elite e Mago Elétrico A gente vai fazer um teste com esse deck Pra ver o que que a gente consegue sair Vamos lá, vamos ver o que que tem de bom Uma coisa só que eu não pensei nesse deck É contra a tropa aérea Se ele vier com Lava Round ou Ou um balão Eu acho que dá um pouco ruim pra nós Vamos defender aqui Beleza, tranquilo, tranquilo Vamos ver o que que ele vai fazer aqui Vou pegar só a Gangue de Goblin Só pra ir atrás Pra ver o que que ele vai fazer Tá, jogou Valkyria Ok E aí, o que que você vai fazer agora? Vou fazer um combo aqui, ó Galera, um combo bom é Mago Elétrico Com os Barbaros de Elite Vamos ver o que ele tem Já era Aquela torre já era, galera Não Sem chance, velho Já era Olha, olha Vocês viram Que absurdo que é esse combo, né, galera? Absurdamente forte esse combo Vamos fazer um Ah, filha da mãe Tá, vamos jogar aqui Não sei se foi muito bom esse gelo dele não, mano Que você me deu brecha pra sair pra cá, ó Sai no contra-ataque Vamos ver? É, o problema foi a Valkyrie Se não fosse a... É Eu esqueci que ele tinha esse pequeno Pequeno, mardito problema Se ele não tivesse a Valkyrie Com certeza Com certeza ele teria tomado Uma leve surra Então já sabemos que ele tem Bola de Fogo E Gelo São duas cartas muito chatas Corredor com Gelo é padrão, né, mano? Será que a gente faz o nosso combo de novo aqui? Vamos fazer o nosso combo de novo aqui? Vamos lá Ok Aquela bola de fogo dele foi totalmente errada, velho Mas enfim Vamos jogar os nossos Goblins lanceiros aqui De pouquinho em pouquinho a gente tá dando dano lá na torre E vamos segurar aqui que ele vai vir com o corredor dele daqui a pouco Ou não, né? O problema é que agora O que eu vou fazer pra defender essa desgraça aqui, ó? Vou jogar aqui Ok Só pra não chegar Beleza, beleza Tranquilo Gastou o Gelator ali E o corredor dele nem chegou na nossa torre Muito bom, velho Agora se a gente conseguir sair com Este daqui E este Tá Vamos ver o que que faz aqui de bom Eu acho que não vai dar nada de bom Tá Vou jogar aqui atrás Vou jogar o Mago Elétrico aqui pra dar um zap E vou jogar aqui pra perder a nossa torre Que beleza Beleza Perdemos a torre Não vou gastar a Bola de Fogo lá, não Deixa a Bola de Fogo lá Bola de Fogo vai ser mais útil Caraca Hum, caramba Tá, beleza Vamos jogar uma Bola de Puta Merda Na onde que ele tirou essa torre inferno desgracenta, velho A gente tá um pouquinho entrincados Mano, ele tá com 750 de vida Pelo amor de Deus, Vini Se você não ganhar essa bagaça, se mata, parceiro Ó, ele tá vindo pra 3, hein Ele tá vindo pra 3, mano Ok, defendemos bem ali E a gente já vai poder sair no contra-ataque bom Ó Mano, ele não vai segurar o nosso contra-ataque agora, velho Eu acho que ele não vai segurar o nosso contra-ataque agora Agora ele não segura, velho Filha da mãe Já temos 30 segundos pra chegar na torre dele de novo Bate aqui Joga ali É só o tapa do corredor, velho Pelo amor de Deus Nossa Senhora Então vamos ter que ciclar o deck pra gente conseguir Vai, segura aqui Beleza, bola de fogo Bola de fogo Bola de fogo Isso aí, mano Muito bom Gostei desse deck, hein Gostei desse deck, meus amigos Mas é aquele problema A gente não pegou deck aéreo ainda Se a gente pegar um deck aéreo Eu acho que a gente vai dar uma lascadinha aqui na bagaceira Vamos puxar mais... Ah, eu ia colocar pra abrir meu baú lá, mas enfim Bom, pegamos um nível 11 aqui agora E papai Segura nós aqui, hein Vamos ver o que a gente vai começar fazendo Eu vou esperar ele jogar pra ver o que ele tem de bom Tá, ele jogou um espírito de gelo Vou jogar um gangue de goblins aqui Não sei pra quê Só pra gastar mesmo ele x Ok, gastou o zap Muito bom Ok, deixa eu ver Não sei se ele vai segurar isso aqui Vai? Vai Pior que o maldito segurou Tá ok Vou deixar, vou deixar aqueles... Aquelas crianças virem aqui bater Vai, 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 vai Vou jogar aqui, ó Beleza E eu acho que eu vou fazer um combo do outro lado Enquanto isso Vou jogar aqui, ó Hum... Que merda, hein Que merda, hein Ah, mas pelo menos os barbas foram tudo pra torre lá, ó Beleza, tá valendo, tá valendo Já é alguma coisa Pelo menos agora a gente tem nosso combo Ele já gastou o cavaleiro Então ele só vai ter pra segurar o... O ariente Que ele usou da última vez A gente vai com o mesmo combo pra ver o que ele vai fazer agora Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai dar mais dano, dá mais dano, dá mais dano Vai, filho, vai, filho Tá bom, tá bom Valeu, valeu Já valeu, já valeu A gente deu um dano Não foi lá aqueles danos mais interessantes Mas a gente deu algum dano Então a gente já sabe que ele tem torre inferno também Que vai prejudicar bastante o nosso corredor Nossa, mano Não achei nada interessante ele gastar essa torre inferno agora Porque ele deu... Ele deu brecha pra gente ir com o corredor, mano Isso é... Isso é bom Só que o problema... Até agora eu tô sentindo o deck dele meio estranho, cara Tá faltando alguma carta Tá... Não sei, tá... Tá estranho Ó que veneno Cara, eu não tô entendendo o seu deck, mano Sinceramente eu não tô entendendo o seu deck, amigão Vai bola de fogo Beleza, vai, 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 vai Beleza, 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 beleza Beleza, meus amigos Ele vai vir com o mineiro dele de novo? Não, parece que não Então vamos sair aqui, ó Vamos sair com todo mundo aqui na festa Vai, vai, festa Vamos pra festa, vamos pra festa Beleza Vamos dar uns pipoca ali Tranquilo Vamos segurar aqui agora, ó Provavelmente ele vai vir com o mineiro Ah, merda Ok Hum, beleza Uma boa jogada O problema é que eu acho que ele não segura isso daqui, ó Vamos ver Não, Magoelé Era pra você focar na desgraça da torre inferno Pro corredor passar, parceiro Não, me ferra, amor Vamos lá Hum Ok, beleza Eu acho que dá bom ainda, viu, galera Se não der bom, a gente leva na... Vai, 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 vai Mano, é só um tapa, velho Eu só te peço isso Só um tapa Mas a gente vai levar Na bola de fogo Na bola de fogo a gente levou Estamos aqui com um deck Absurdamente bom, cara Gostei, gostei Gostei do deck Apesar do cara ser fraco O deck é bom O deck é bom, galera O deck é bom Bom, galera, então é isso aí Espero que vocês tenham gostado do vídeo Não esquece de deixar o seu like Se você é novo no canal Seja bem-vindo Se inscreva aí no canal Lembrando que aqui do lado Vão ter dois vídeos Pra você assistir E também aqui pra você Assinar o canal E é isso aí Até o próximo vídeo É nóis Fui